A VKS vai das cartas, vai atacar, enquanto a Van vai para a defesa. O poder do pausa tático, né, Spark? Depois da pausa tática, só deu o VKS aqui na partida. Sabem conversar, sabem se adaptar bem aí os adversários. Que isso, Daniel? Eita! O que aconteceu? O Liasi... É o Braia! É o Braia! É o Braia, maluco! Ele botou o macaco explosivo. Caralho, três, dois, três. Três! Deixa eu ressalto, eu tô com muita mira, perco nunca pra bot. Nossa, vai ter ult, você vai ganhar esse round, velho. Alarmo boi eliminado. Foram quase! Correnta a posse. Granada expansiva. Granada expansiva. Ferração. E aí, o Leon? Você vai começar. É verdade. Vai, Paulinha, eu confio. Highlights, highlights, highlights. Tá. Boa, boa. Braga do nada. Você misturou! Cadê o bomb? Boa, boa. Grupo dos subs, hein. Paulinha, papo reto, acho melhor você jogar do céu com essa vando aí, mano, porque se ela cair, eu jogo baladinha aqui. Caralho, aí o cara é machista, opressor. Cara, eu sou o in-game líder do time, velho. Mano, meu jogo travou aqui, peraí. O jogo travou rádio, velho. Tem Ruka? O jogo travou rádio, tinha. Que isso, o cara me cura. Travou, Bida? Eu não consigo mexer, velho. Fundo, fundo tá entrando, o Bida vai morrer, o Bida vai morrer. Smoke, 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 smoke. Tá bom, o Bida tá morto. Tá não, tá não, tá não, vamos lá. Nossa, o Bida tá muito morto, ele ficou mais aberto ainda, velho. Fica aí, Paulinha, fica aí, Paulinha. Meu jogo tá travando, que perda é essa? Olha isso. Eu não consigo jogar até um teclado gigante na minha tela. Tá, tem dois fundos, gente. Long ainda. Eu avancei, eu tô no mercado. Joga no fundo. Os três, os três, os três, os três. Meu Deus, coreano! Meu Deus, velho! O que você tá fazendo na minha partida, velho? Tchau, tchau. Tchau, tchau.